Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Se você já caminhou pelo meio da praça Rui Barbosa, já deve ter visto os monumentos que fazem parte dos caminhos da praça, cada um com suas particularidades. Os monumentos contam um pouco da história de Tapes, e você, sabe o que cada um deles significa? A partir deste final de semana, vamos contar a história de alguns desses monumentos, que mais do que símbolos, marcam momentos importantes na história de nossa Tapes. Se você tem alguma história, foto, momento ou conhece como contar, envia uma mensagem para a nossa redação, através do WhatsApp, pelo telefone 999303734, ou aqui mesmo pelo Facebook, comentando abaixo. Fique ligado e conheça mais a história do nosso município. Música 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 Música